Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, tô chegando com mais um vídeo de unboxing, novamente trazendo um super lançamento das obras-primas do cinema, pra gente abrir e conhecer aqui juntos. Esses dois exemplares da Amicus Production e da Hammer não estão aqui à toa, porque olha só o que eles trouxeram nesse mês de julho, galera. A trilogia Carnstein, é uma das trilogias de vampiro mais famosas da história do cinema. Eles trouxeram nessa edição completamente luxuosa, com os três filmes restaurados, com muitos extras. Desde quando eles anunciaram essa edição, pessoal, eu fiquei completamente alucinado pra me adquirir, e finalmente desembarcou aqui na minha coleção. Eu tô muito ansioso pra tirar desse lacre e conferir com vocês todos os detalhes. Galera, então antes da gente começar, senta o like aqui embaixo, por favor, e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Então, pessoal, vamos fazer aqui nesses vampiros aqui, aquele velho corte cirúrgico. Pronto, pessoal, vamos começar admirando a beleza dessa luvinha. Olha só que perfeição, cara. Olha essa arte que eles escolheram aqui pra ilustrar esse box. Cara, as obras-primas estão arrasando na qualidade das suas coleções. Pessoal, e novamente, essa edição aqui faz alusão a um VHS, que nem naquela coleção da trilogia do MTV, que eu trouxe aqui já no canal, já mostrei os detalhes. Olha só, pessoal, as obras-primas parece que estão se empenhando em lançar essas trilogias especiais pra gente, nessas edições completamente maravilhosas. Olha só, como se a gente tivesse dois VHS na coleção, cara. Completamente sensacional. Galera, olha só aqui como é que tá a lombada. Olha só de pertinho aqui os detalhes. Esse envelhecimento aqui, pessoal, olha só. Parece que é uma edição bem antiga, empoeirada, daqueles clássicos VHS. Galera, e aqui, como eu falei, eles trouxeram os três filmes lançados pelo estúdio Hammer, lá no início da década de 70, fazendo a adaptação do clássico do Le Fanu, né? Trazendo a Carmilla, uma das personagens que virou símbolo do vampirismo feminino no cinema. E aqui eles trouxeram Carmilla, Vampira de Karstein, lançada em 1970, Luxúria de Vampiros de 71, e As Filhas de Drácula, também lançada em 1971. Os títulos em português aqui diferem um pouco do sentido original, né? Dos títulos em inglês, mas tá tudo certo. Pessoal, o primeiro filme aqui é dirigido pelo Roy Ward-Backer, que é um diretor que dirigiu vários filmes pra Hammer, pra Amix. Aliás, esses diretores, esses atores, eles sempre estavam fazendo filmes em estúdio A, em estúdio B. Então, assim, era tudo à vontade. Aqui, pessoal, esse filme é estrelado pela Ingrid Pitch, que ficou bastante famosa por esse papel. Ela também estrelou O Homem de Palha, com Christopher Lee. Fez, nesse mesmo ano, aquele filme da Hammer, A Casa que Pingava Sangue. Então, uma atriz bem recorrente do gênero. Nas continuações, ela não está fazendo a personagem da Carmilla, são outras atrizes. Aqui no Luxúria de Vampiros, a história se passa no internato feminino, pessoal, onde a Carmilla vai fazer a festa ali com as meninas. E no terceiro filme, As Filhas de Drácula, que no original seria as gêmeas do mal, a Carmilla fica um pouco de escanteio, a trama foca mais nessas duas personagens que são gêmeas. E, claro, no personagem do Conde Karstein, que ganha grande destaque nesse filme. Pessoal, nos materiais extras, eles trouxeram mais de uma hora de êxito. Olha só, documentário sobre a trilogia Karstein, quase uma hora. Especial Carmilla, Vampira de Karstein, nove minutos. E uma divertida entrevista com a Madeline Smith, vinte minutos, que é a atriz que também estrelou o primeiro filme junto com a Ingrid Pitt. Cara, uma edição dessa está completamente sensacional. Além da gente poder ter todos esses filmes restaurados com qualidade de imagem e áudio, a gente pode nos deliciar com esse tanto de material extra. Galera, olha só aqui os detalhes técnicos. O idioma é só em inglês, pessoal. Não tem dublagem em português. As legendas têm português e inglês. Os filmes têm 269 minutos, os três juntos. E todos os filmes são coloridos. Então, pessoal, sem perder mais de um segundo, vamos finalmente abrir esse Digistack aqui. Galera, olha só. Olha só a luvinha, galera. Uma luva reforçada. Sempre é um padrão de qualidade de excelência dos produtos e das obras-primas do cinema. Galera, e como eu falei, olha só os detalhes internos. Mais uma vez, fazendo uma alusão aqui a um VHS. Olha só, cara. Manchado de sangue. Olha os detalhes disso aqui, pessoal. Cara, é como se a gente estivesse segurando uma fita de VHS, cara. Olha só que perfeito. Olha só a trilogia Carnstein aqui na lombada. Pessoal, esses filmes aqui, cara, são completamente envolventes. Sabe aquele estilo único da Hammer, pessoal? Aqueles castelos assombrados. Aquela neblina sempre rasteira. As florestas fantasmagóricas. Os túmulos. Os vilarejos ali atormentados pelo terror. Cara, esses filmes tem tudo isso e mais um pouco. São produções. Apesar de uma... Produções em uma fase que a Hammer tava passando algumas dificuldades ali de se reinventar. Esses filmes vieram acalhar ali. Olha só, pessoal. Olha só isso aqui. Cara, aliás, cara. Abertura. Os créditos iniciais do Carmelo, o primeiro filme. Cara, estamos de tirar o fôlego, cara. Eu tenho certeza que vocês... Presta atenção nos créditos iniciais desse primeiro filme. Já começa já chutando a porta, pessoal. Não vou falar o que que é, porque pra não dar spoiler. Galera, assim, eu fiquei falando aqui e fui mostrando os discos, mas... Olha só que impressão dos discos, ó. Aqui temos as personagens principais do primeiro filme. Olha só, galera. O disco 2 com a arte do segundo filme e o disco 3 com as gêmeas do mal, galera. Cara, completamente sensacional. Um digistack maravilhoso. E, claro, tem cards, pessoal. Três cards pra coleção. Cara, e olha só que imagem completamente sensacional da Ingrid Pitty aqui, galera. Olha só os detalhes disso aqui, galera. Aqui uma imagem completamente maravilhosa atrás dos cards aqui. Que fica nesse bolsinho lateral pra acomodá-los. Olha só que imagem perfeita. Cara, não poderia ser outra imagem pra ilustrar esse box internamente. Pessoal, como eu falei, olha só os três cards. Aqui, ó. The Vampire Lovers, Lust of Vampire e Twins of Evil. Galera, esses aqui são os três títulos originais das produções aqui da Hammer. Cara, eu adoro esses pôsteres antigos, pessoal. Olha só como eles desenhavam. Como eles faziam as ilustrações. Mais três cards colecionáveis aí pra minha coleção. Cara, eu fico extremamente feliz de poder ter esses materiais na coleção, porque eu adoro. As coleções ficam muito mais charmosas com esses cards. E, claro, nessa versão... Olha só que digistack sensacional, pessoal. Lembrando, pessoal, que essa trilogia Karnstein tá chegando nas lojas agora de todo o Brasil. As livrarias parceiras, o site da Colecione Clássicos. Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição desse vídeo pra vocês conferirem. Pessoal, isso aqui, cara, é um item obrigatório pra qualquer um que gosta de filme de terror. Que gosta dos filmes da Hammer. E, claro, que curte o trabalho das obras-primas. Porque, olha só o que eles estão fazendo aqui pra gente, galera. Cara, as coleções estão maravilhosas. Eu já fiz um vídeo mostrando minha coleção das obras-primas do cinema. Vou deixar aqui no link da descrição pra vocês conferirem também. Cara, vale muito a pena vocês conferirem o trabalho deles. Que tá completamente sensacional. Agora eu quero devorar todos esses extras e esses filmes, galera. Então, galera, já comenta aqui embaixo se vocês já compraram essa edição. Se vocês conhecem esses filmes. Comenta aqui, isso é muito importante. Deixa o like se vocês gostaram do vídeo. E, por favor, galera, se inscreva pra não perder as próximas novidades. Tem muitos lançamentos, muitas coisas nostálgicas pra gente mostrar aqui e conhecer aqui juntos. Por favor, pessoal, me dê essa chance, essa oportunidade. Que o canal tá crescendo muito. Eu agradeço demais a vocês. Pessoal, então, muito obrigado por tudo. Vida longa às obras-primas do cinema. E nos vemos amanhã no próximo vídeo.